Visando a liderança da Copa Piauí, o time do Enxugar Rato não para os treinos. Já iniciou a semana visando o jogo contra a equipe do 4 de julho. A gente não tem tempo para relaxar. Agora é um novo desafio, um novo adversário. Como você falou, é um adversário mordido, perdeu em casa. A gente sabe que é uma grande equipe que vai procurar querer se reabilitar em cima da gente. Jogar contra o 4 de julho requer mais cuidado. Pelo menos, essa é a opinião do técnico Marcão, da equipe Rubranil. A equipe do 4 de julho, por ter um, vem trabalhando há mais tempo, tem tradição, ser uma equipe que tem tradição e por ter perdido o jogo em casa, eles vêm com uma proposta diferente aqui contra a gente. Então a gente vai se preparar para surpreender que interessem. No jogo contra a Sociedade Esportiva de Picos, o time do Piauí Esporte Clube finalizou com três atacantes, Fabiano Maranhão e depois o atacante Silas, que entrou e fez o gol. Marcão diz que tem toda semana para analisar qual o esquema técnico e tático que irá usar no jogo contra o 4 de julho. A gente vai trabalhar durante a semana, a gente vê qual vai ser a melhor equipe que a gente vai pôr em campo, a melhor formação. A gente vai no 4-4-2, 4-3-3, a gente vai trabalhar juntamente, conversar depois com o professor Augusto para ver qual a melhor formação que a gente pode pôr em campo no sábado. O Piauí entra em campo no próximo sábado, 5 horas da tarde, joga em Teresina no estádio municipal Lindolfo Monteiro, contra a equipe do 4 de julho. Comissão técnica e jogadores do time Rubranil espera ver torcedores nas arquibancadas. Aproveito para fazer um convite aos torcedores do Piauí, mesmo que não torçam pela equipe do Piauí, mas que venham prestigiar o futebol. Acho que o jogador de futebol se sente à vontade, ele desenvolve melhor o futebol dele quando ele olha para a arquibancada e vê torcedores. Se jogar com uma ausência do público é meio difícil, às vezes até um pouco fica desmotivado o atleta em si. Se jogar com uma ausência do Piauí, às vezes até um pouco fica desmotivado o atleta em si. Se jogar com uma ausência do Piauí, às vezes até um pouco fica desmotivado.